E a Emater, Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural, realizou um concurso estadual de queijos artesanais. 185 queijos de 90 municípios foram inscritos. E entre os 21 finalistas, uma produção de queijos de Toledo, no oeste do estado, chamou muito a atenção dos jurados. Nossa equipe, é claro, foi conferir o que tem de especial nesse produto tão elogiado. A reportagem é de Rafael Gerhard e Rodrigo Lima. O leite, principal ingrediente dos queijos, é produzido aqui mesmo na propriedade. As 40 vacas são da raça Jersey, porque possuem leite com maior teor de gordura e para manter a qualidade é preciso muitos cuidados. Nós tratamos de silageração, grama, tífto, uma coisa assim, né? Então, o principal das vacas é o trato. Olha a cobertura aqui atrás, para deixar de chuva no seco, para ficar mais tranquilos, né? Por dia, são tirados 500 litros de leite e é nesse tanque onde inicia a produção que fica por conta da dona Renate. Aqui, o leite é pasteurizado e coalhado. A produção leva em torno de 8 horas até que esteja pronta para informar e ser embalada para madurar. A produção de queijos é a principal renda da família há pelo menos 20 anos. No começo, era menor, feita na cozinha de casa mesmo. Só que os queijos ficaram tão conhecidos em Toledo, região oeste do Paraná, que eles aproveitaram a oportunidade para montar a própria água indústria. A receita está na família há 31 anos e tem conquistado cada vez mais consumidores do queijo, principalmente depois que ficou entre os melhores queijos de um concurso paranaense, promovido pelo EMATER, Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural. Ele tem o tempo dele, né? Tem que respeitar o tempo dele, né? Cada etapa que ele precisa e é por aí. Tem um segredinho, então? Tem. O segredo não vou te falar, mas é no próprio processo dele mesmo que a gente conseguiu chegar nesse ponto dele ser um queijo mais madurado. 80 queijos são produzidos todos os dias e depois vendidos no comércio local. Com a participação no concurso, as vendas aumentaram em 20%. Quando a gente começou, era mais por uma necessidade. Tinha aquela sobrinha de leite e viu que podia ser uma arena, né? Aí começamos com o queijo e foi indo, aumentando. Nossa, é muito gratificante saber que o pessoal está provando, né? Que o produto é bom, de qualidade, tanto que as vendas estão aumentando cada vez mais. Então, sinal que o produto está bom.